Pavan já foi vice em 2006 do então governador Luiz Henrique da Silveira, acabou assumindo o governo do estado quando Luiz Henrique renunciou para concorrer ao Senado, ficou ali de março até o final do ano e também ocupou outros cargos importantes como o de senador. Antes disso ele fez toda a sua carreira política lá em Balneário Camboriú, foi eleito primeira vez vereador ainda na década de 80 e depois foi três vezes, não consecutivas, mas três vezes prefeito da cidade de Balneário Camboriú. Na eleição mais recente inclusive ele tentou voltar à prefeitura, mas foi derrotado pelo atual prefeito o Fabrício Oliveira do PSB. É um político extremamente importante nesse momento que o PSDB, nesses momentos de coligações estão sendo realizados agora aqui no estado. Exatamente, ele não era assim a figura principal do PSDB nesse momento, que tem a candidatura ao governo do estado pleiteada pelo senador Paulo Bauer e tem também o ex-prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, como um candidato já bem encaminhado ao Senado. Não era a figura mais proeminente nesse momento, mas tinha sim um peso político muito grande, é atribuído a Pavan esse processo de modernização e de despertar a vocação do turismo na cidade de Balneário Camboriú. Então, com certeza, ele teve uma participação importante no município e na região, ali em Balneário Camboriú, e também por consequência agora na Assembleia Legislativa na condição de deputado estadual. Como tu disseste... A fundamentalidade das articulações políticas, né? Exatamente. Ele vinha criticando, viu, a demora do PSDB em estabelecer alianças para essas eleições. Ele diz, né, que enquanto o PSDB ficava nas conversas, indefinido entre o projeto do PMDB ou do PSD-PP, os outros partidos estavam avançando e o PSDB poderia deixar de ocupar um espaço um pouco mais privilegiado. E também nesse sentido que ele se colocava como um nome à disposição. Mas, nos últimos tempos, veio fazendo um movimento de participar um pouco mais desse encaminhamento, desse entendimento. E agora, a surpresa dessa notícia de um AVC, ele estava fazendo uma sessão de pilates hoje de manhã lá em Balneário Camboriú. Acabou sentindo uma dor na nuca. Foi levado ao hospital da Unimed pelo filho, o Leonel Pavan Jr. Está internado desde então na UTI do hospital na cidade de Balneário Camboriú. E, como tu disseste, deve sair no final do dia um boletim médico atualizando a situação. Mas já está confirmado esse quadro de AVC que foi sofrido pelo deputado Pavan. Fica agora a expectativa pelas próximas horas. Uma situação estável, porém grave, nesse momento do deputado Pavan. Bem, falando ainda sobre as articulações políticas aqui do Estado, o PP tem feito aí novas coligações, pretende aumentar o número de deputados na bancada federal, aqui também no Estado. Qual que é a prioridade do PP nesse momento? Exatamente. Teve uma reunião que encerrou aí um pouco depois do meio-dia, aqui em Florianópolis, com os principais líderes do Partido Progressista para alinhar essas situações. Em relação às bancadas, às eleições proporcionais para deputado, a expectativa é que a bancada, pelo menos eles pretendem tentar fazer um número maior de cadeiras na Assembleia Legislativa, passando aí de quatro para seis ou sete, e na Câmara dos Deputados tentar dobrar uma bancada de dois deputados para quatro deputados. Então, essa reunião de hoje foi de alinhamento, também discussão de questões da nova lei eleitoral, de como pode ser a presença nas mídias sociais dos pré-candidatos. Então, uma reunião de alinhamento. E no âmbito da majoritária, o partido tem uma coligação já acelerada com o PSD, um entendimento pela candidatura do deputado Gelson Merizio, mas também o PP tem uma... já esteve maior essa divisão, mas ainda mantém uma divisão. Entre aqueles que apostam no projeto de Gelson Merizio, e entendem que a candidatura do PSD deve ser a cabeça de chapa, e aqueles que defendem a candidatura do deputado federal, Spiridion Amin, que é ex-governador também, deputado federal, entende que o PP pode voltar ao poder com a candidatura dele. Nas pesquisas, o Amin tem um... até pelas eleições que já disputou, um percentual maior, Merizio um pouco abaixo. Então, a expectativa é que até um pouco antes das convenções, esse cenário possa ser... É justamente isso que eu ia perguntar. Qual que é o prazo de definição aí por parte do partido para que lance o nome ou não? São ali em agosto, 5 de agosto, mas a expectativa é que esse entendimento aconteça um pouco antes. O fato é que com o Eduardo Pinho Moreira no governo do estado, governador pelo PMDB, está muito clara e muito nítida uma polarização entre a candidatura do PMDB, que pode ser com o Eduardo Moreira a reeleição, ou com o deputado federal Mauro Mariani, e do outro lado uma polarização que a gente pode dizer anti-PMDB, entre PP e PSD. E aí falta, que também tem a participação de outros 9 ou 8 partidos, o mais significativo deles ali, pelo menos dois, o PDT e o PSB. Então, a expectativa é que nas próximas semanas, talvez saia uma definição por essas candidaturas, a composição dessa chapa. Altair, o PSL está pegando uma carona um pouco na popularidade, no crescimento, quem sabe, um pouco das pesquisas do Jair Bolsonaro presidenciável. Como é que está a situação do partido aqui no estado? Exatamente. Hoje, inclusive, saiu uma pesquisa da CNT para a presidência da República, Jair Bolsonaro, sem Lula, assume a liderança, seguido pela Marina Silva. E aqui em Santa Catarina, na carona dessa popularidade, o PSL, que é o partido escolhido por Jair Bolsonaro para disputar a eleição, ele está se organizando. No sábado, foi empossada a nova executiva municipal aqui de Florianópolis, é a segunda já organizada oficialmente. A primeira foi em Criciúma há algumas semanas. A meta do partido, até outubro, é oficializar 150 executivas nos 295 municípios aqui de Santa Catarina. Então, um número bastante expressivo para um partido que começa do zero. Tem duas, tem 50 já organizadas, em vias de serem oficializadas, e uma meta de 150. Então, é um partido que até então não elegeu nenhum deputado estadual, nenhum deputado federal, nenhum senador. Pretende fazer, por exemplo... Não tem tanta expressividade. Exatamente. Fala em quatro cadeiras na Assembleia Legislativa e duas na Câmara dos Deputados, além de uma pré-candidatura ao Senado Federal. Uma meta ousada, uma meta forte para um partido que começou do zero, sem estrutura, como tu disseste, mas que pega carona no discurso e na popularidade do presidenciável Jair Bolsonaro, que aqui em Santa Catarina, há algumas pesquisas, já vem despontando como o primeiro colocado. Inclusive, quando o Lula estava no cenário. Exatamente. Eles acreditam no fortalecimento da imagem do partido com essa carona agora com o Bolsonaro. Exatamente. E tem um outro aspecto, que é a condição do vice de Bolsonaro, que deve ser o senador Magno Malta, do PR, do Espírito Santo. Então, o PSL e também o PR aqui em Santa Catarina estão em vias de afinar um pouco mais o discurso e, de repente, caminhar juntos. O PR fala que é uma... O presidente Jorzinho Melo, que é deputado federal, fala que é uma aliança do ganha-ganha. O PR dá o seu espaço de televisão e uma estrutura um pouco mais robusta e o PSL entra com o nome de um candidato forte, que é Jair Bolsonaro. Então, também é uma expectativa do que esse grupo pode apresentar nos próximos dias, nas próximas semanas, também aqui no âmbito estadual.